Fala viajante, seja muito bem vindo ao canal viajante inveterado. Eu sou Guilherme e hoje o papo é especial para você que vai viajar ou está programando uma viagem, mas está em dúvida por causa do coronavírus. Para poder passar uma informação 100% confiável, eu entrei em contato com o hospital Albert Einstein e pedi para compartilhar aqui no YouTube um material muito informativo que eles publicaram no Instagram. Então vamos começar com as considerações do hospital Albert Einstein para nós, viajantes. Avaliem a necessidade de viagens. Não há uma recomendação geral para cancelamento ou adiamento de viagens. Tudo dependerá do destino. A classificação do Centers for Disease Control and Prevention, CDC, dos Estados Unidos, conforme os potenciais riscos à saúde é países nível 3, China, Coreia do Sul, Irã e Itália. Evitar todas as viagens não essenciais. Países nível 2, Japão. Considerar adiar a viagem. Países nível 1, Hong Kong. Não está recomendado o cancelamento ou adiamento das viagens, pois o risco é baixo e não há qualquer restrição aos demais países ou viagens dentro do Brasil. Ao viajar, tome alguns cuidados. Evite contato com pessoas doentes. Evite tocar os olhos, nariz e boca. Higienize as mãos com sabonete e água por pelo menos 40 a 60 segundos ou álcool gel 70% por pelo menos 20 a 30 segundos. É especialmente importante lavar as mãos após ir ao banheiro, antes de comer e após tossir, espirrar ou açoar o nariz. Voos com escalas devem ser evitados? Sim. Escalas nos países com maior risco de contaminação, países nível 3, devem ser evitadas. Caso não possa evitá-las, não saia do aeroporto e preste atenção à higiene das mãos. É seguro viajar em um cruzeiro? Não. Os cruzeiros concentram uma grande quantidade de pessoas, geralmente das mais variadas nacionalidades, em contato frequente e próximo. Para reduzir a propagação de doenças, as recomendações para membros da tripulação e passageiros são as mesmas que para outros viajantes, além de. Fique em sua cabine se você estiver doente e notifique imediatamente o centro médico do navio em caso de febre de 38 graus ou mais. Ou se tiver outros sintomas, como tosse, nariz escorrendo, falta de ar ou dor de garganta. Qual é o risco de contaminação pelo novo coronavírus em um avião? Por conta da circulação do ar e a forma como ele é filtrado nos aviões, a maioria dos vírus e outros micro-organismos não se espalham facilmente. Apesar do risco de infecção ser baixo, viajantes devem tentar evitar contato com passageiros doentes e higienizar as mãos com sabonete e água por pelo menos 40 a 60 segundos, ou álcool gel 70% por pelo menos 20 a 30 segundos. Viajei recentemente para uma área afetada pela covid-19 e fiquei doente. O que fazer? Se você esteve em um país com epidemia da covid-19 nos últimos 14 dias e está sentindo febre, tosse ou dificuldade para respirar, você deve procurar ajuda médica. Ligue antecipadamente para o serviço de saúde e avise sobre a sua viagem e sintomas. Evitar contato com outras pessoas. Não utilizar transporte público enquanto estiver doente. Cubra a boca e o nariz quando tossir ou espirrar, preferencialmente com lenço descartável. Em seguida, descarte-o imediatamente e higienize as mãos para evitar espalhar o vírus para os outros. Quando fazer um teste de novo coronavírus? O exame é indicado para pacientes com sintomas, como tosse, febre, dificuldade respiratória ou com indicação médica. Para quem não quiser ou não puder sair de casa, é possível fazer a coleta domiciliar pelo serviço Einstein Até Você. Confira mais informações e as regiões atendidas em www.ainstein.br barra Einstein Até Você. O que é e quem deve ficar em isolamento respiratório domiciliar? O isolamento respiratório domiciliar significa permanecer em casa, com pouco ou nenhum contato com outras pessoas. Ele é indicado para casos suspeitos ou confirmados da covid-19 sem necessidade de internação. Pacientes assintomáticos vindos de países nível 3 de alerta. Pacientes assintomáticos com contato de caso confirmado ou suspeito pelo novo coronavírus. Contactantes. No isolamento domiciliar, o paciente deve ficar em casa durante 14 dias a partir da chegada no Brasil. Manter distância dos demais familiares, permanecendo em ambiente privativo. Manter o ambiente da sua casa com ventilação natural. Utilizar a máscara cirúrgica descartável durante este período, que devem ser trocadas quando estiverem úmidas. Só sair de casa em situações de emergência. Cobrir o nariz e a boca com lenço descartável, autossir ou espirrar. Então eu gostaria de agradecer ao pessoal do Hospital Albert Einstein que liberou esse material para a gente publicar aqui no YouTube e já deixo aqui na tela o Instagram deles para vocês seguirem e se manterem atualizados sobre o coronavírus. Outra coisa importante é que as companheiras as aéreas estão emitindo comunicados diariamente e continuamente sobre alterações, cancelamentos e novas restrições. Então para você que já comprou ou está pesquisando as passagens, é imprescindível ficar atento a isso também. E por hoje é só viajante, siga as recomendações e vamos ficar na torcida para que tudo isso acabe logo. Muito obrigado por ter assistido até o final, até a próxima. Tchau! Tchau!